O milagre aconteceu na minha vida O milagre aconteceu na minha vida Estou aqui para agradecer a Deus Eu estava num abismo tão profundo E hoje posso guiar os passos meus O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele morreu numa cruz Ele pode a nossa vida transformar O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele morreu numa cruz Ele pode a nossa vida transformar Como posso me esquecer de Jesus Cristo Se do abismo foi ele quem me tirou Trouxe luz para clarear os meus caminhos Numa cruz foi Jesus quem me salvou Como posso me esquecer de Jesus Cristo Se do abismo foi ele quem me tirou Trouxe luz para clarear os meus caminhos Trouxe luz para clarear os meus caminhos Numa cruz foi Jesus quem me salvou O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele morreu numa cruz Ele pode a nossa vida transformar Como posso me esquecer de Jesus Cristo Se do abismo foi ele quem me tirou Trouxe luz para clarear os meus caminhos Numa cruz foi Jesus quem me salvou Numa cruz foi Jesus quem me salvou Como posso me esquecer de Jesus Cristo Se do abismo foi ele quem me tirou Trouxe luz para clarear os meus caminhos Numa cruz foi Jesus quem me salvou Legal Beleza Pra você, mamãe brasileira Hoje é seu dia Beleza 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 Beleza